Destaque em fluência, está aqui ela, Letícia. Letícia, participando pela primeira vez do Prêmio Nome do City? Não, é a terceira vez consecutiva que eu estou aqui. Estou muito feliz e todo ano a gente sente aquele friozinho na barriga. De muita felicidade e gratidão de acreditar que está no caminho certo. O nome dela é Mayara Borges, a dona de Presidente Dutra, a rainha das cavalgadas e vaquejadas, que vai exibir o seu look agora para vocês. Mayara, você participando pela primeira vez do Prêmio Dom Pedro City, qual o sentimento de ter o público de Dom Pedro te reconhecendo? Bom, primeiramente foi surpresa, um misto de felicidade e gratidão, né? Porque embora a gente trabalhe para esse reconhecimento chegar, quando ele vem, é como se a gente não estivesse preparado. E eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, os seguidores e a Dom Pedro City, pelo convite e dizer que eu estou muito feliz. Pela primeira vez eu quero voltar aqui, agora eu estou doando. Gente, estou aqui pelo segundo ano consecutivo, né? É uma honra para mim representar e ser representada também através da Dom Pedro City, que se tornou uma família que só cresce, só tem mais a crescer aí, de acordo com o passar do tempo. E eu estou extremamente feliz com esse reconhecimento, com essa valorização, espero que venham mais, né? Troféus, mais conquistas. E é isso, eu estou muito feliz. Agora, quanta responsabilidade. Estou aqui com o Jaque Estevam, de presidente Dutra para o Mundo, que hoje recebe o Prêmio Digital Influência Destaque da nossa região. Jaque, qual o sentimento? Boa noite. Primeiramente, de gratidão, obviamente, né? Hoje foi a palavra mais usada, não teria outra palavra para a gente usar, senão de gratidão. Quero agradecer a todos que me seguem, quero parabenizar também aos idealizadores da Dom Pedro City, né? Foi uma festa muito bonita, bem organizada. Parabenizar também a todas as empresas, em especial aos nossos seguidores que trazem para a gente toda essa confiança, credibilidade, obviamente, por causa de vocês e por vocês, que a gente segue seguindo. Tem dias que a gente não está tão lá para cima como gostaríamos, mas a vida é feita disso, né, gente? Muito obrigada a vocês também que estão por trás dos bastidores, estão aí gravando tudo, mostrando tudo com muito trabalho, seriedade, muita responsabilidade também, né? Meu sentimento realmente é de gratidão a todos vocês. E na categoria Top 7 Influencer está aqui ele, ela, Willow, Alex Peixoto, que, gente, nós não somos entregados nem brigados, só às vezes, né, Alex? Não somos, não. Às vezes a gente... Uai! Não vai cair. A gente se esgalfia, né, amigo? Assim eu jogo umas verdades na sua cara, ligo para você de madrugada para ler esculhambá, mas é só na brincadeira. Você também escuta? Escuto também. Pouca coisa, gente, né? Agora, Alex, qual o sentimento, cara, que está recebendo esse prêmio hoje? Bosta a frente aqui. Ah, tá. Pouca, é muito gratificante, porque, como eu falei na premiação, eu comecei recentemente, né, e aí ver toda a trajetória e ver o reconhecimento é maravilhoso, é fantástico. Claro, respeitando todos os influenciadores, porque eu acompanho muito, sigo e me espelho também nessas pessoas. Então, eu queria aqui, ó, queria dedicar o prêmio a todos os meus seguidores. Pessoal, isso daqui é para vocês, tá? Para as empresas também, que eu sou parceiro, que me apoia. O prêmio não é meu, o prêmio é de vocês. Muito obrigado pela parceria de sempre. Estou muito feliz mesmo. Ela é a voz feminina da cidade de Dom Pedro, da nossa região, tá aqui a Edilane, que conduziu o nosso evento. Edilane, muito desafiador conduzir um evento como esse. Ah, com certeza, né, já é o segundo ano, né, que eu faço parte dessa equipe da Dom Pedro City. Queria também muito agradecer eles pelo convite. E todo ano, né, é um desafio diferente. Então, eu fico muito grata. E espero que todo mundo tenha gostado aí do prêmio, né, da apresentação. O que você achou da noite de hoje? Nossa, eu gostei demais, né. Foi uma noite que realmente teve muitas surpresas. Categorias que foram inéditas, né, esse ano. E vocês aí que estão em casa, né, aguardem, porque próximo ano a gente tem mais novidades para vocês. Daniel Clemente, um dos criadores da página Dom Pedro City. Daniel, fale para a gente. Expectativas realizadas? Expectativas realizadas. Foi um evento maravilhoso. A gente pôde contar com todos os empreendedores, as empresas digitais, a música. É um evento que reuniu tudo isso em um só lugar, aqui no Fior Hotel. E é só gratidão no momento. E a minha equipe maravilhosa que tem ajudado bastante para fazer acontecer esse evento. O que motiva vocês a manter a página Dom Pedro City, a fazer eventos como esse, que reconhecem empreendedores, artistas, empresários? O que mais nos motiva é ver as pessoas serem incentivadas através da gente, né. Eu acredito que pela gente ter essa passagem, por sermos cristãos, a gente gosta de ver, assim, o sorriso das pessoas, incentivar as pessoas. E isso é o que a nossa equipe, ela vem trazendo. E o sorriso da outra pessoa, ela nos motiva muito a continuar esse projeto Dom Pedro City, que a gente já pensou em desistir, mas graças a essas pessoas maravilhosas, que a gente tem os incentivos dessa comunidade de empresas e empreendedorismo de Dom Pedro, é que a gente prossegue, prossegue, prossegue. E os nossos seguidores também. A gente tem seguidores e a gente somos muito gratos pelos seguidores que a gente tem também. 2023, encerrando, o que é que o público e os seguidores da página Dom Pedro City pode esperar para 2024? A gente 2024, inclusive nesse, se duvidar, esse ano a gente vai montar novos projetos pra página Dom Pedro City, a gente já tem um canal no YouTube e por aí vem muitas novidades, a gente quer levar pra dentro, do lado de cada Dom Pedrense, o entretenimento, o empreendedorismo, a música, continuar incentivando essa comunidade maravilhosa que é Dom Pedro. Ela é Mariana também, uma das administradoras e sócias da página Dom Pedro City. Mariana, no discurso, o Daniel falou que você foi a primeira pessoa a ficar sabendo do projeto. Quando você ouviu dele do projeto, o que você pensou? Olha, eu sempre digo pro Daniel que a gente é muito parecido, né? Às vezes ele tem umas ideias e eu acato também, eu dou minhas ideias também pra ele. E assim, quando a gente pensou nesse prêmio, de cara a gente já foi ver também que é os nossos amigos que topam entrar com a gente, né? Porque senão a gente não conseguiria fazer tudo que a gente tem feito já aqui na nossa cidade, inclusive o prêmio Cocais, que por trás disso tem uma... toda uma organização, né? Muitas parcerias também e sempre que ele vem com as ideias eu acato e tenho as desavenças, mas sempre dá certo. Além do festival do prêmio Cocais, vocês também fazem a feirinha lá no Lourenção? É o festival do Babassu? É. A gente já fez o... é a Expofeira, na verdade. Expofeira. Sim. Esse ano, por conta de datas, né? A gente teve pessoas que trabalham com a gente que não pôde estar, não teve como a gente realizar a Expofeira esse ano. Mas vem aí bem breve já uma feirinha, já tô dando aqui o spoiler, que vai ser bem organizada, com banda, com tudo enquanto. E é só aguardar. Foi um prêmio que começou pequeno, teve o primeiro ano, o segundo e vem sempre crescendo. Qual o sentimento hoje, Mariana? Olha, o primeiro prêmio foi nas escuras, acho que todo mundo lembra. E muito desafiador, mas deu certo. Ano passado, a gente recebeu algumas informações negativas e tudo, mas mínimas, né? As positivas são muito mais. Esse ano aqui já foi melhor que o segundo ano e no próximo ano é que vai ser babado. Expectativas para 2024? Muita coisa nova e tamo junto e a página só tá crescendo.